Rodando USA, aqui é o Zé Mauro, tudo bem com vocês? Eu queria começar esse vídeo agradecendo vocês pelos 500 inscritos que a gente já tem no canal Ultrapassamos a marca dos 500, pessoal, isso é muito importante Então, para começar a comemorar essa marca, nós vamos fazer vídeo de carro novo Olha aqui onde eu estou, vê que carro eu vou fazer Está cheio de informação legal e você vai descobrir um monte de coisa nova hoje Você vai ver o que eu estou falando, então até daqui a pouquinho É o Tiggo 8, vocês vão ter tanta informação desse carro Olha o design dele, a roda, olha que bonita Esse carro é 2021 E vocês vão ver ele inteirinho É isso aí pessoal, eu estou aqui com o Zarate, olha só E ele é o cara que vai me mostrar o carro inteiro, sabe por quê? Porque eu estou aqui que nem vocês, interessado em comprar Eu não quero saber, eu não quero vender nada para ninguém Ele precisa vender Então ele vai ter que vender a ideia para a gente, para mostrar se o carro é bom mesmo Vamos ver a projeção da frente Um conjunto ótico formidável em Full HD Você pode ver que é harmônico com essas grades cromadas Ele é robusto, musculoso, ele é baseado no Tigre Detalhe, olha eu falo de neblina em 4 em LED Isso é um diferencial O design desse carro é muito diferenciado Porque é um design europeu Foi o Kevin Rayse que fez esse carro Nada mais é que um cara que trabalhou na Pina e Farina Na Mazna, da BMW Então não é qualquer carro gente Esse carro tem tudo a ver com segurança, conforto, tecnologia Vamos se deparar na lateral E vocês vão ver que o design dele, essa robustez Esse sizing presser do capô Que faz com que você enxergue a frente do carro ao dirigir Gente, dá uma olhada nessas rodas raiadas São nas rodas 18 com freio a disco nas 4 rodas Em questão de seguranças Conjuntos ativos e passivos de segurança ele tem todos Deparamos com um retrovisor com certas indicadoras Com câmera 360 E vou te mostrar lá dentro essa tecnologia Porque não é qualquer câmera 360 Deparamos com essa lateral grande É 4,70 de comprimento É um carro gigantesco gente Brasileiro Porque esse carro é feito no Brasil Sim, ele é nacionalizado Ele é feito em Anápolis Excelente acabamento premium Vocês vão se impressionar com esse carro Principalmente no interior Já começa pelo exterior Que é impressionante É um carro robusto Grande É um carro de família E também um carro para quem gosta de biendade bicicleta Que quer um bom porta-mala Porque ele tem 889 litros de porta-malas Lanternas integradas que projetam um horizonte de lanterna total Isso dá uma projeção de muita segurança Numa freagem de que vem atrás Essas duplas saídas de escapamento Te digo São dois em um E a saída é real É real Isso é muito importante Que tem muito carro Que tem essa saída de escapamento Mas ela não é verdadeira É um carro 1.6 GDI É injeção direta É uma tecnologia fantástica É o primeiro 1.6 GDI Do mercado bracional É 1.6 GDI Quantos cavalos tem? São 187 cavalos 28 kg torque Turbo interculado Ele é duplo comando de válvula variável Então ele tem um conjunto motores formidável Ele vem com um câmbio Getrac Um câmbio alemão Um dual clutch, um airless, um joystick Vocês vão se deparar na frente Dentro do carro O quanto ele é bonito Então me explica de novo O que eu queria entender melhor O câmbio é alemão? Sim, nós temos uma projeção De tudo que é bom e melhor no carro Ele tem um câmbio alemão Getrac Que é um dual clutch Abarinhado a óleo De 7 velocidades Juntamente com um conjunto motores fantástica É um motor 1.6 GDI turbo Com turbo garret De alta qualidade também alemã Esse turbo garret é alemão também? É alemão também É o melhor turbo no mercado Temos uma suspensão fantástica Porque ele é independente A suspensão, pessoal É um diferencial muito grande A suspensão no Brasil É um item importantíssimo Para aguentar essas ruas aqui Que a gente Fundamental Ele é multilink Ele é magneto amarelo atrás Independente McPherson independente na frente também Resultando em uma visibilidade fantástica Uma consistência em curva muito boa Então quer dizer Você vai ter um carro que remete a conforto Literalmente a conforto Você vai ter muita segurança Porque ele tem os ativos e passivos todos ABS, Airbag, ABS, EBD Com fria disco nas quatro rodas Essa é a roda traseira Essa é a roda traseira E a dianteira também A fria disco com ABS Olha, cada vez que apita É porque ele está passando perto do carro Exatamente A chave presencial E você não precisa tocar na chave Ele vai abrir assim Que você se aproximar no carro Ele já vai abrir o presencial Até o porta-malas Para a abertura do porta-malas Basta você se aproximar Esperar piscar Você dá um passo para trás E ele vai abrir Olha só Isso é uma conveniência Ainda mais as mulheres Com coisa na mão Você imagina se projetar No seu porta-malas E ele está Com o banco rebaixado São 889 litros Mas são sete lugares De verdade, gente Olha que legal E é muito confortável Atrás também Essa abertura do porta-malas Eu queria fazer de novo É muito bacana Ele fecha sozinho Precisa apertar o botão Precisa apertar o botão Vamos projetar os bancos Vamos deixar os bancos assim Apertou o botão Apertou o botão Ele vai descer Nós temos dentro do carro É o nível de abertura De ângulo Do porta-malas Então a gente pode abrir Desde 75%, 50% e 100% Eu vou estar mostrando As conveniências Dentro do carro Para vocês Até a luz ambiente dele Como o BMW Você pode escolher a cor Você vai ter lá dentro E é bacana E é bacana Porque se distancia do carro Ele trava Travou Eu não toquei na chave Gente Travou Aí ó Piscou Afastou Olha que demais A câmera 360 Cadê a câmera? Aqui Tanto na frente Como atrás Você vai ter uma câmera Em HD Como se fosse o celular Lá dentro Sete lugares Os bancos estão para cima Os tapetes já vêm junto Exato Tá Duas saídas de escape Fechou a tampa Vamos entrar dentro do carro Mas é? É agora ele vai entrar dentro do carro Pessoal Para mostrar como é que é A aproximação Olha lá Ele já chegou perto Você viu que piscou aqui Piscou lá O espelho abriu Tem a partida remota também Na chave Tá Então nós vamos mostrar isso Na chave daqui a pouco É isso aí pessoal Nós estamos aqui dentro do carro Agora eu estou com o Zarate E nós vamos fazer o seguinte Só que eu vou partir Da minha porta Que está aberta Aqui para dentro Para ele ir explicando Tudo para vocês Sabe por quê? Porque eu estou vendo O acabamento da porta Cara É muito legal Cara É uma linha premium Você não vai encontrar Muito plástico Pode ver que a porta É projetada com soft touch Aço escovado Até a linha Das caixas de som São detalhadas O inside impression Que você está vendo aqui Com detalhe de costura Em couro Em couro É Ele é tudo soft touch Com costura especial O banco nosso é especial Os ângulos São os furos Que ainda é difícil Encontrar Esse volante Você vai ver muito detalhes Tipo o Land Rover Jaguar Dentro desse carro Tem muito detalhe Que está puxando Para a linha Land Rover Para a linha Jaguar Esse é um câmbio É um diferencial Como eu disse Com o conjunto motriz Ele é muito bem Concentuado Nós estamos falando Tudo isso de informação Porque SUV Ele significa Sport Utility Vehicle Esse é um SUV De tamanho De sete lugares Vamos entender isso Esse carro é produzido No Brasil Que tem Câmbio alemão Turbo alemão Suspensão italiana Tem freio a disco Nas quatro rodas Tem banco de couro Tem teto panorâmico O carro é completasso E o custo benefício É nota 10 Eu estou aqui Falando isso Para vocês Para vocês pegarem Aqui na tela Agora Nesse exato momento Vão entrar as informações Do lugar que eu estou Do nome Do Zarate Com o telefone Para você ligar E conversar com ele Para vir conhecer O carro melhor Aqui no Rodando USA Não sei se já está conhecendo O carro bem Mas essa montoeira De informação É para você ter certeza Do que você quer fazer Eu não sabia De tudo isso Estou aprendendo Tudo isso Com ele aqui É por isso Que sempre tem alguém Que entende Bastante do produto Porque a explicação Vai ficar sempre melhor Esse carro tem partida remota Só que a partida remota Deve ser por celular Não, não É pelo que tem Na chave mesmo Na chave mesmo Na chave mesmo Então porque eu estava Procurando o botão Eu não achei Mas se ele falou Que é na chave Então ele vai ter que Provar isso para a gente É, você vai dar a chave Tá, Zé Porque muita gente Não gosta de ficar Com a chave no bolso Ou na bolsa da mulher Então aqui tem um compartimento E esse compartimento É refrigerado, tá, Zé Então você tem um compartimento A pura chave Aqui é para pôr a chave Aqui, ó Espera aí Esse compartimento Aqui é para pôr a chave Sempre ele é para pôr a chave Ele é ventilado Ele é refrigerado Para o ar condicionado Se ligar o ar Você botou uma garrafinha De água ali Ela vai ficar fresquinha Muito legal Então é uma É uma suposta geladeira Não é uma geladeira Porque ela funciona Via a saída Do ar condicionado Exatamente Ele tem um isolamento Acústico fantástico Esse carro, tá Totalmente isolado Então pera aí Vamos fechar a porta aqui Para a gente sentir isso daqui, ó Ó lá, pessoal Olha que beleza, hein, cara Fone de ouvido da Bose Que ele chupa tudo Você não escuta mais nada Em lugar nenhum Ó, tem carro passando na rua Tem gente aqui na loja falando Nós estamos eu e ele Aqui a qualidade do som do áudio Deve ter melhorado muito E aqui, pessoal Eu gosto de mostrar essas coisas aqui Devagarzinho Vou mostrando O painel 3D Tá Olha que painel legal Ele tem dois tipos de pilotagem, Zé Você tá nele azul no painel Ele tá noçando Que você tá numa pilotagem econômica Ele tem 28 kg torque Ele é econômico pelo turbo Tá Então você projeta um torque bom Aqui um eco Aqui tá o eco ali E ele tá em azul Tá Tem um botão aqui, ó No console intuitivo Onde você tem depois Vou te mostrar o carregamento De indução do celular O Zé vai carregar o celular dele aqui Você vê que é um freio elétrico Com o Auto Road Que é uma frenagem automática Isso é fundamental Um item de conveniência fantástica Para um carro automático Você pode tirar o pé do freio Quando você parar o carro Ele vai ficar freado Ele fica parado O Auto Road é numa situação Que você tá andando Você parou Que você não quer parar Botar no pé Você põe no Auto Road E ele parou Isso aí, Zé E nós temos um Raio desse encontro Que é o assacionamento Descida de ladeira Isso tem 4x4 Por que que nossa linha da Kawachari Falam que é quase um 4x4 Porque ele tem itens De 4x4 Começando pela suspensão Então esse raio desse encontro É pra você Descer numa ladeira íngreme Sem aderência Ele te auxilia A descida da ladeira O que acontece Você tem aquele ladeirão Os carros 4x4 Normalmente Quando você tá descendo Às vezes o cara Tira o pé do freio E o carro vai indo Aí o próprio carro Vai entendendo que Pro carro não soltar rápido E você correr o risco De capotar O carro vai Ele vai tomando Ele vai sentindo Qual roda tá indo E vai fazendo aquela descida Controlada Pra você Fazer o trajeto inteiro Em segurança Eu gosto de explicar Essas coisas Muita gente já sabe disso Quem não sabe Tá sabendo agora Zé Voltando ao cluster Nós temos outro tipo Nesse botão aqui no console Onde eu tô aqui Embaixo Console intuitivo Quando você aperta aqui Ele projeta um outro cluster Ele fica vermelho Mostrando que tá numa auto esporte Isso é bacana Pra uma estrada Você gosta de uma linha esportiva Se você quiser cambiar Também Então Você tem o botão Mode aqui Tá Você botou no mode Trocou a situação Pra uma situação esportiva Multifusional É um diferencial Onde você se encontra Com limitador de velocidade Alerta de velocidade Piloto automático Mostra as funções A troca do Computador de bordo Esse computador de bordo É um diferencial Porque ele te projeta Vários temas Até Ele te dá pressurização Pressurização dos pneus Com temperatura Então quer dizer Você tem consumo médio Consumo instantâneo Como com todos os carros Você pode projetar A parte de coisa Pra você fazer o estacionamento Que é As linhas dinâmicas De estacionamento Porque nós temos Uma câmera em HD Fantástico Você vai ter uma resolução Formidável Isso vai auxiliar muito Você Não só isso Além do bip sonoro Que é o sensor de estacionamento Cheio Tá E ela tem Também As linhas dinâmicas Lá no computador de bordo Uma coisa É um diferencial fantástico Ele te dá Pressurização dos pneus Com temperatura Isso é fundamental Para a sua segurança Vida útil do carro E consumo Então você vai saber Exato o momento De qual pneu Você tem que fazer a calibrar Você tem uma tela Aqui embaixo Sim Que ela é Meio que Com os botões Que também O botão também Você está vendo Que não é botão físico É um botão digital Aqui no painel Também Você tem Vou levantar um pouquinho Para não ficar batendo Aqui Que ele vai fazer Baleio de ventinho Que está agora Está gostoso Aqui dentro Está uma delícia Esse ar ligado Reloginho bacana Digital Esse multimídia É intuitivo O carro inteiro É intuitivo Zé Configuração do veículo Eu vou mostrar O diferencial Desses carros Vamos começar Pelas luzes Que você acha gostoso Que a gente que adora Eu vou desligar Aqui e vou te mostrar As coisas que você pode Colocar Muito legal Você tem as coisas Para escolher Essas são as coisas Você pode escolher Do painel E essas luzes Vão aonde Onde que está Precise em preso Ali O gajo Deve ser que está Até ali Exatamente Aí você escolhe as cores A gente consegue pegar Para você Aqui Está no verde Está no verde Amarelo Amarelo Laranja Vermelho Azul E não só isso Na porta também Está zero Na porta também Tem aqui Olha aqui pessoal Vamos na porta dele Lá Que eu estou vendo O azulzinho Lá Não sei se vocês conseguem ver Muda aí o vermelho Agora tudo isso Só tem em carros Que são mais caros Do que esse daqui Vocês tem que entender isso Por isso nós estamos falando aqui Teto solar Banco de couro Sete lugares SUV Freio a disco Nas quatro Motor turbo Alemão Turbo alemão Câmbio alemão Tá Carro produzido no Brasil O nome é Chery É chinês Mas até aí Eu só estou vendo O nome chinês Não estou vendo mais nada É caô a Chery É nacionalizado Caô a Chery É nacionalizado Entendeu? Caô a Chery É importante frisar também José Desculpa Mas além das duas fábricas Nós temos uma Em Ajacari Onde é feito o Arriso Onde é feito o Tiggo 2 O Arriso 5 E o Arriso 6 E nós temos o Anápolis Onde é feito o Tiggo 8 O Tiggo 5X O Tiggo 7 Porque nós temos S2 em menor É tudo em Anápolis E nós temos também Uma logística Que é fundamental Para a produção de peças Inclusive as peças Em terceirizadas Nós temos uma logística Em Barueri Com mais de 5 mil metros quadrados Com mais de 1 milhão De peças armazenadas E resulta Não falta peça Então é isso que eu queria Te perguntar Porque aqui O grande calcanhar De Aquiles De qualquer montadora Pessoal É a manutenção E a manutenção Onde que ela entra Pelo cano A partir do momento Que as peças Começam a ficar muito caras Se o cara tem Ele está falando aqui Tem um galpão gigante Em Barueri Que é próximo a São Paulo Mas a logística De São Paulo Para distribuir Para o Brasil inteiro Eu acho que vai Entendeu Aí o que acontece O teu carro Por toda uma peça Deu problema Está na mão Então isso vai acontecer Isso barateia O custo da manutenção É muito importante Você estar ciente disso Porque as vezes O cara fala Puto O carro é chinês Não vai vir peça Da China nunca Peça não tem que vir Da China Aqui do Brasil Está em São Paulo Em Barueri E já está pronta Esperando você Se precisar Se tiver necessidade Para os pós-vendas Então Pessoal Linha Prime Com preço Médio Porque Você quer saber do preço Liga aqui Nesse telefone Que está aqui Fala com o Zarate Você vai ver que o preço Eu estou surpreso Porque nos níveis atuais Nós estamos em novembro De 2020 Nos níveis atuais De dólar e preço O negócio disparou Aqui não disparou Por que? Porque o carro é brasileiro Que já está no mercado Desde Dois meses Já tem Ah dois meses Então é lançamento ainda Em dez dias O carro vendeu mais de 200 unidades Em dez dias Então Um carro de sete lugares Lembra que você falou Do porta-mala? Porta-mala Porque como ele tem Uma projeção de abertura elétrica E você pode abrir ele dentro do carro Você tem que projetar a abertura também O angular da abertura do carro Eu vou estar mostrando você No multimídia Então a abertura angular Pessoal Se você tem um metro e sessenta Um metro e oitenta Ou dois de seis Que nem eu Todo mundo vai alcançar O botãozinho Para fechar o porta-mala Exatamente Na configuração do veículo Ângulo de porta-mala Ele vai projetar Tem um botão aqui do lado Onde abre o porta-mala Ele está 100% Então eu vou abrir 100% De novo Ele vai fechar Você vai ir Ah ele fecha Olha lá no computador Ele fecha e abre por aqui Pessoal Entre 100 e 50% Você regula a abertura Espera aí Está aqui Está vendo 69% Ele apertou o botão lá O mais importante Se tiver alguém lá atrás Ele não vai fechar Porque tem um sensor Que vai bloquear Esse fechamento dele Para não machucar ninguém Exatamente Zé O seu iPhone É um iPhone Quem tem iPhone Vai poder usar o Siri Você pode usar o Siri Direto no volante No multimilio do carro Você vai falar dentro do carro Com o Siri E aqui você estava me explicando Que esse espaço É indução Carregamento de indução Carregamento de indução Esse teto é maravilhoso O teto é muito legal É um teto projetado Até o 70% do carro Ele abre também Olha que legal Pessoal O teto está abrindo Quem está atrás Tem uma sensação De liberdade absurda É gostoso A noite Não Teto solar Teto solar é tudo No carro É difícil você ver Um SUV Com o teto Duplo Grande Não é que é difícil É caro É caro Então é isso que eu estou falando Se você juntou Todo o luxo Conforto A qualidade Juntou tudo Pessoal Como custo-benefício É nota 10 5 anos de garantia Você vai ter a tranquilidade Fazendo as revisões Que já estão programadas Até os 60 mil quilômetros Isso fixo Aqui no Rodando USA O importante É a gente dar todas as informações Para você Porque mostrar o tamanho da roda Mostrar a frente O farol de LED Tudo é muito legal Pessoal Agora o resto Que é tudo informação importante Por exemplo O seguro Que ele falou aqui É uma coisa Essencial Pessoal Então você tem a família Tem as crianças Quer botar todo mundo Em do carro Confortável Com segurança Carro estável A suspensão Que ele estava explicando Deixa o carro estável Na estrada Pessoal Tudo isso é muito nota 10 O aro 18 É legal Porque aro 20 É bacana Aro 22 É legal Só que vai deixando O carro cada vez mais duro E o perfil do pneu Vai diminuindo Por isso que fica pior De dirigir E na estrada esburacada Que tem aqui em São Paulo Pneu e roda Vai tudo pro saco Então o aro 18 Deve ser um conforto Total dirigir Sinalizar aqui É que eu acho fundamental Hoje no mercado O pessoal precisa Muito segurança Esse carro tem uma célula De sobrevivência O habitáculo Então 65% desse carro É projetado em aço De alta resistência E não só isso São 6 airbags São sidebags Mudeos bags Airbags Duplos com sidebags Então lateralmente Você vai estar Numa colisão oblíqua Você vai estar Extremamente seguro Ele já fiz Esse test request Ele tirou 5 estrela O carro é extremamente seguro Então pessoal Tudo o que ele está falando É segurança Para quem está dentro do carro Então os airbags Que ele falou 6 airbags Ele falou que Quantos por cento do carro É em aço 65% de alta resistência É uma célula de sobrevivência Se você quiser Célula de sobrevivência Se você tomar um impacto Muito forte A colisão oblíqua Sempre é mais perigosa Quem está dentro do carro Vai estar protegido Mesmo porque Que é o que a Mercedes Está fazendo agora Na linha S nova 2021 O carro levanta Quando está vindo Uma colisão lateral O carro levanta Esse carro não vai levantar Só que porque o carro Já está mais alto Do chão Então Só que ele está te protegendo Nesses percentuais altos De aço Que o carro tem Para proteger Todos os ocupantes do carro Acho isso fundamental Zé Agora Aqui está na delícia O óleo condicionado Está ótimo Mas nós vamos descer do carro Ele vai entrar atrás Nós vamos mostrar O espaço traseiro com ele E aqui o Zé Grande Eu aqui com 2,6 Estou sentado aqui Num conforto total Pessoal No passageiro Precisa ver Quanto que vai sobrar Atrás de mim Não deve sobrar muito Vamos conhecer atrás E aí nós vamos ligar O carro remotamente Que ele tinha falado Então Zé Vamos falar Sobre a câmera de réc Que eu tive te falado 360 em HD Você vai ver A definição No nosso multimídia AVM Você vai lá no multimídia Vamos lá Você pode escolher Entre 2D Ou 3D 3D Você vai ter toda a projeção Do carro em 3D E olha Olha a resposta Do touch Que ele está fazendo Porque isso daí Às vezes você passa o dedo O negócio demorra Ponto cego Sabe o que é? Que é a hora Que está Se alguém chegando Do seu lado aqui E você não vê a pessoa Porque você regulou O espelho retrovisor Do jeito que você queria Tem um lugar Que tem um ponto Que não consegue ver Só que o retrovisor Vai acender uma luz Te alertando Que tem alguém do lado Então Você botou Pisca pra Pra esquerda Olha lá Ele já te vira A câmera Pra você ver Se tem alguém do lado Pisca pra direita Vira pro outro lado Olha que sensacional Vou mostrar A linha dinâmica Olha aí pessoal Essa linha dinâmica Ela projeta O percurso Que você vai fazer Na extensão Que a roda está Então ele já te mostra O trajeto Que você vai fazer Nós estamos falando Um conjunto de coisas aqui Tudo isso Só tem em carros De extremo luxo Então você quer saber O telefone Eu coloco o telefone Várias vezes Do Zarate Tá aqui o telefone Tem o endereço Da Caoa João Dias Que eu tô Ó O cara sabe Do que ele tá falando Eu trabalhei com um carro 25 anos Sei que ele sabe Do que tá falando E posso confirmar Isso pra você Por isso que eu tô aqui Esse é o Rodando USA E agora nós vamos ver A parte de trás do carro E depois nós vamos fazer A A A O acionamento Remoto Pra vocês verem Como que liga o motor Pessoal O Zarate Entrou aqui Ele tem 1,86m Vocês acham Que ele tá apertado Não Por quê? Porque esse banco Tá deitado Eu tava sentado Lá na frente Agora desce aqui Zarate Que eu quero mostrar Isso pra vocês Entenderem Porque quando eu vou Pesquisar carro Pra mim Era fundamental Porque eu tenho Dois filhos O teu filho pequeno Se você for Do meu tamanho E sentar no banco Do passageiro Olha o espaço Que vai ter aqui De banco Nós estamos falando Um palmo meu Um palmo meu Aqui você tá falando De 24 centímetros No mínimo De espaço Olha o lado de lá Que era o banco Que tava arrumado Pra ele Olha o espaço Que tá sobrando Aqui atrás Isso é fundamental Pessoal Olha o apoio De braço bacana Com porta-copo Então você parou Parou pra fazer Aquele lanche Naquela lanchonete Fast food Porcaria Que vai engordar Todo mundo Compre os copinhos De milkshake Refrigerante Deixa tudo aqui Todo mundo comendo Lanche feliz Esse cara Outra coisa importante Que muita gente Tava reclamando Que não tinha Porta USB Na traseira Aqui é bom Pra carregar Um celularzinho Tá Os porta-treco Aqui atrás Que tem bastante espaço Do meio baixo Pode sentar Um outro ocupante Aqui no meio Numa boa As áreas Quando são altas Atrapalham É Olha aí Olha O cara entrou Eu Eu não ia conseguir Fazer essa demonstração Ele conseguiu entrar Olha ele sentadinho Ali atrás Sete lugares Olha Isso aqui tá comprovado Que é sete lugares Mesmo Porque um cara Desse tamanho Conseguiu sentar lá atrás Apesar que eu acho Mais confortável Você não vai botar Tua sogra aí Vai acabar o casamento Que mais Matida remota Né Zé Partida remota Vamos lá Na partida remota Vamos travar Vamos dizer Que ele tá travado Fechado Travou Fechado Estou chegando Tá lá na praia O carro tá sol demais Entra o que vai segurar Tiggo 8 Sete lugares Oitava maravilha do mundo Olha Era o King Kong Né Mas se o Tiggo 8 Tá falando Que ele é oitava maravilha Do mundo Vem conferir Pessoal Segurou Vai segurar Apertou E segurou Olha o que vai acontecer Pessoal Olha o carro Já ligou Ligou o carro E o ar condicionado Já ligou Aquele calorzão Na praia Vai deixar refrescado Com a chave presencial Não Você já pode sair Com o carro Porque assim que você Aperta o freio Com a chave dentro do habitáculo Você já vai andar Com o carro Isso também é o diferencial Nessa partida remota Que tem carro Que quando você entra Ele desliga Tá Entendi O resto O resto a gente pode deixar Então o resto Para você ligar Para você ligar para ele O carro é bacana Viu pessoal Parabéns Rodando USA Eu sou o Zé Mauro Esse daqui Rodando USA É o Zarate Rodando USA Muita informação para você Com bons negócios Grande abraço Vamos tomar um caputino Agora Vem você também Tomar o caputino E depois Tchau